Oi, gente! Eu estava um pouco sumidinha aqui do canal, mas já estou de volta. Eu estava passando por um processo de mudança e agora estou passando por um processo de adaptação, mas eu estava morrendo de saudade de vocês e os trabalhos por aqui não pararam. Eu aceitei uma encomenda de uma festa infantil, onde o tema era futebol. Eu fiz o bolo e os docinhos personalizados e é claro que eu tirei um tempinho para gravar para vocês. Dois tópicos super importantes desse tema. Eu fiz junto com vocês nesse vídeo uma grama realista e comestível, super fácil de fazer. Não precisa de chantilly nem aquele bico chuveirinho. É muito fácil de fazer, gente. E nesse mesmo vídeo eu fiz também o docinho personalizado, aquele docinho de leite ninho maravilhoso em formato de bola de futebol. Ficou uma gracinha e eu tenho certeza que você vai amar essa ideia. Se você já gostou desse tema, eu te convido a ficar comigo até o final. E se você gosta do meu trabalho, eu te peço, deixe um comentário nesse vídeo. Pode ser um coraçãozinho, um comentário de carinho, para que a plataforma entenda que o canal está de volta e continue entregando os meus vídeos. Agora fique nesse vídeo para você acompanhar todos os detalhes dessa encomenda, para você aprender a fazer a grama realista e o docinho de leite ninho em formato de bola de futebol. Fique comigo até o final e bora para o vídeo. Pessoal, então vamos começar. Eu vou começar fazendo junto com vocês aqui a grama realista. Eu vou fazer ela primeiro, porque eu vou deixar ela secando aqui um pouquinho, né? O corante secando, antes de acrescentar no meu bolo. E até mesmo porque quanto mais tempo o corante fica aqui no alimento, mais pigmento ele solta. Então a cor modifica um pouco. Então vamos lá. Deixa eu falar com vocês o seguinte. Como eu vou fazer um tema campo de futebol, eu optei, tá? Em fazer com o coco ralado mais fininho. Esse coco ralado mesmo, tradicional. Agora, se você for fazer algum tema mais voltado assim para fazenda, para área rural, onde você precisa da grama, Aí você pode estar utilizando o coco em flocos, que vai dar aquele aspecto de grama maior, sabe? Para fazer o campo de futebol, eu acho que fica mais bonitinho esse coco ralado. Fica aquela graminha mais fininha, tá bom? Então você pode escolher aí qual tipo de grama você quer fazer. Então vamos começar aqui pelo coco. Eu vou utilizar aqui, tá gente? Esse pacotinho aqui, olha, tem 100 gramas de coco ralado. Vou colocar em um recipiente, de preferência, gente, um recipiente transparente. Para que você consiga visualizar aí como que está ficando a coloração, tá? Vou colocar aqui todo esse pacotinho. Acredito que aqui será o suficiente para o que eu preciso. Aí você vai fazer a quantidade que você precisa. E aqui eu estou utilizando esse verde hortelã. Que é o verde que eu tenho aqui na minha casa. Você pode usar o verde bandeira. Tem várias tonalidades de verde, né gente? Mas aqui o verde hortelã vai dar o efeito que eu quero. Vai colorir aqui, a minha grama vai ficar com a cor bem bonita. Então, a coloração, ela vai depender muito do que você quer, tá? Então, você vai pingando as gotinhas de corante e vai misturando até você ver aí o tom que você quer. Isso fica muito a gosto, tá? Pingando e vou vendo aqui o tom que eu quero para a minha grama, tá? Então, isso aqui, como eu falei, é bem a gosto do trabalho que você precisa. Vai ficar bem bonitinho a grama toda verde. Você vai esfregando bem para você não deixar nenhum pedacinho assim de coco sem tingir. Para ficar bem coloridinho mesmo. E aí, eu vou fazendo aqui a pigmentação, misturando e mostro para vocês o resultado aí da minha grama. Prontinho, gente. Olha, para mim já está com a cor ótima, a minha grama realista e comestível, claro, né? Que eu vou colocar isso aqui na decoração do bolo. Então, eu coloquei aqui uma quantidade de corante suficiente para ficar aí na cor de grama e na cor que eu quero, tá? Olha só que linda que ficou a minha grama. E percebam também que esse verde hortelã deu uma cor bem bonita aqui para a grama, né, gente? Então, vocês podem usar várias tonalidades de verde. Eu estou utilizando esse daqui, olha. Verde hortelã. É um corante em gel, tá? Então, a minha graminha está pronta. Não vou acrescentar ela direto no bolo agora, tá? Igual eu falei para vocês. Eu vou deixar ela aqui descansando um pouco, porque essa tonalidade aqui vai mudar um pouco. A tendência é escurecer um pouco mais, tá? Conforme fica aqui em contato com o alimento, né, o corante. Então, eu vou deixar ela secar um pouco aqui agora. Posso guardar na geladeira, né? Por se tratar de um coco ralado. Vou guardar na geladeira. Vou deixar lá até a hora de decorar o bolo. Agora, gente, dando continuidade aqui na minha encomenda, tá? Vou fazer com vocês o docinho de leite ninho no tema de futebol. Eu vou fazer com vocês a bola de futebol. Eu vou precisar de leite ninho e açúcar de confeiteiro, tá? E também leite de coco para poder chegar no ponto aqui do meu docinho. Eu vou fazer aqui uma média de duas xícaras. Eu vou colocar duas xícaras de leite ninho, duas xícaras de açúcar de confeiteiro, tá? Essa massa desse docinho, ela é feita assim. A base dela é assim. É a mesma quantidade de leite ninho ou leite em pó, tá? Com a mesma quantidade de açúcar. Açúcar de confeiteiro, tá? Ou açúcar impalpável. Aí, você vai colocar qualquer recipiente que você for utilizar para um, você vai usar para outro. Somente isso. Pode fazer, gente, com qualquer marca de leite em pó, tá? Eu estou fazendo com leite ninho, porque eu gosto de chamar esse docinho de docinho de leite ninho. Ó, vou colocar aqui a mesma quantidade de açúcar. Então, eu vou pegar a minha mesma xícara e vou colocar aqui. Bom, agora, vou dar uma misturadinha aqui nos dois ingredientes. E já vou vir acrescentando o leite de coco. Então, o leite de coco, você vai acrescentando aos poucos, tá? Porque se acrescentar leite de coco demais, vai desandar a receita. Bom, gente, já finalizei aqui, olha, sovei a massa, tá? E separei ela aqui ao meio, porque uma parte eu vou enrolar ela tradicional mesmo assim, tá? O docinho sem colocar corante. Então, eu vou deixar reservado essa massa aqui, que essa massa aqui vai ser a base do docinho, tá? Ó, então, eu deixei uma massa assim, firme, sem estar colando na mão, tá? Que vai ser fácil de enrolar depois. E vou deixar ela aqui reservada. É dentro do saquinho, tá, gente? Porque essa massa, ela resseca com facilidade. E nem precisa guardar na geladeira, não, tá? Se você colocar na geladeira, ela vai ressecar mais ainda. Então, vamos lá, ó. Vou deixar essa parte aqui reservada. E essa daqui, eu vou separar ela ao meio. Na verdade, eu vou até colocar mais pra parte branca e menos a preta, porque a preta a gente vai usar menos. E pra fazer a coloração branca, eu tenho aqui o dióxido de titânio e o corante branco leite, tá? Eu vou misturar um pouquinho dos dois, tá, gente? Porque o corante branco leite, se eu colocar ele muito aqui, ele vai amolecer demais a minha massa. Então, eu coloco um pouquinho do corante e um pouquinho do dióxido de titânio, que também deixa a massa branquinha, tá? E vou misturando. Vou colocar um pouquinho de corante. E um pouquinho também do dióxido. Vou acrescentando aqui e vou misturando, tá? Até chegar no tom que eu quero. Isso aí serve pra vocês também. Então, ó, tô aqui com corante e com dióxido, tá? E, ó, vou misturar agora bem, né, pra poder ficar bem branquinha essa massa, que eu preciso dela na cor branca, pra fazer os detalhes aqui da bola de futebol. E o preto, pessoal, eu tenho aqui o corante preto em gel e tenho também o corante preto pra chocolate. Eu vou estar utilizando um pouquinho dos dois, porque o corante pra chocolate, ele é uma pastinha. Olha, eu vou pegar aqui com um palito, vou mostrar pra vocês. Ele é pastoso, tá vendo? Então, pode ajudar aqui a não alterar muito a consistência da minha massa. Então, eu vou começar com ele. E vou, né, se precisar, eu vou pingando umas gotinhas do corante em gel também. Tudo prontinho aqui, gente, pra começar a modelagem dos meus docinhos. E eu vou mostrar pra vocês todo o material que eu vou utilizar. Aqui eu já estou com as minhas massas, tá? Devidamente extingidas, branco, preto e o docinho natural, a massa natural. Hoje eu vou estar utilizando esse ejetor aqui, só pra poder deixar as minhas bolinhas bem padronizadas, tá? Então, olha, esse kit vem com vários tamanhos. E eu vou colocar aqui um tamanho não muito pequeno, mas também não muito grande. Isso vai depender do trabalho que você vai querer fazer. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma bola junto com vocês, mas a linha de produção, ela tem que ser feita assim, toda de uma vez, pra facilitar aí a produção, tá? Mas aqui eu vou fazer uma e depois eu vou fazer a linha de produção pra poder fazer as outras. Mas eu quero mostrar uma pra vocês. Então, pra começar, eu tenho aqui a massinha, que é o doce mesmo, que vai ser a base. E eu vou pesar ele, deixa eu só ver aqui pra contar pra vocês. Tô querendo fazer ele com... Aqui tem 12 gramas, deixa eu ver o tamanho. Porque depois ele vai vir com as bolinhas... É, 12 gramas tá ótimo, gente, olha. Depois vai vir com as bolinhas, ele vai ficar um pouquinho maior, né? Eu vou começar agora fazendo as bolinhas brancas, tá? Eu preciso evitar de ficar pegando na massa branca e na massa preta ao mesmo tempo, pra não manchar, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui o trabalhinho com a massa branca. Depois eu passo pra massa preta, tá? Então, eu já estou aqui com a minha massinha branca devidamente tingida. Ó, vou pegar minha massa branca, vou dar uma leve esticadinha nela aqui, tá? Só pra poder ir retirando aqui as bolinhas que eu preciso. Então, eu vou fazer várias bolinhas. Aí, assim com o ejetor, é mais rápido e vai ficar também padrão, tá, gente? É interessante pra fazer esse trabalhinho, você trabalhar com os mesmos tamanhos, tá? Pra ficar padronizado, pra ficar um trabalho bem bonito. Aqui, uma quantidade de bolinhas brancas. Na verdade, eu vou pegar uma por uma e vou bolear assim, tá? Pra ficar redondinha. E agora, eu vou fazer as bolinhas pretas. Vou pegar um pedacinho da minha massa. E as bolinhas pretas vão ser em menor quantidade, tá, gente? Vou esticar um pouquinho aqui pra facilitar, né? Trabalhar aqui com esse ejetor. E vou retirando aqui do mesmo tamanho as bolinhas pretas. Vou pegar uma forminha de papel que eu vou colocar nessa forminha aqui, tá? O docinho. Essa forminha é a número cinco, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui já reservada a minha forminha. Agora, vamos começar aqui, gente. Olha, o passo importante. Pega a bolinha do docinho, dá uma leve massageada nela, pra você ativar a gordura do leite de coco. Isso é importante pra que as bolinhas que a gente vai colocar aqui agora nela, grude com facilidade, tá? Porque a gente não vai usar nenhum tipo de cola, nada do tipo, tá? Vai ser só massa com massa mesmo, ó. Massinha boleadinha. Agora, eu vou pegar uma bolinha preta e vou centralizar aqui, tá bom? Ao lado dessa bolinha preta, eu vou colocar cinco bolinhas brancas, ó. Uma. Duas. Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Uma bolinha preta no centro e cinco bolinhas brancas ao redor. Ele vai formar, gente, uma espécie de florzinha. Vocês conseguem ver? Olha, vai ficar igual uma florzinha, tá? Aí, o que que eu faço? Agora, eu venho, pego uma bolinha preta e coloco aqui, olha, no espaço de uma branca com outra branca. Olha só. Tá? Agora, aqui, o que que eu tenho? Uma branca, duas brancas. Eu vou completar com mais três, tá? Pra formar cinco. Então, olha. Três. Quatro. Cinco. Vou... É bom dando um espacinho, porque sempre vai entrar uma bolinha preta entre uma branquinha, tá? Então, ó, mais uma florzinha feita. Vocês conseguem ver? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar mais uma pretinha e vou colocar entre duas brancas. Olha. Já coloquei mais uma pretinha entre duas brancas. Então, eu já tenho duas, vou completar. Três. Quatro. Cinco. Ó, fiz mais uma florzinha. E assim, eu vou fazendo sucessivamente. E não se preocupe se você começa a amassar demais o seu docinho, não. Porque depois de tudo fixado, nós vamos bolear novamente, tá? Então, olha. Cada espacinho de duas bolinhas brancas, eu vou acrescentar uma bolinha preta, ó. Duas brancas, uma preta, ok? E aí, eu completo, ó. Já tenho duas. Então, vai ser três. Quatro. Cinco. E assim, eu vou fazendo até finalizar aqui todo o meu docinho, tá, gente? Ó, é bem simples. Sem segredos. E quando você perceber que você conseguiu formar florzinhas com a bolinha preta, é como se o miolo da sua florzinha, tá? É porque você está indo no caminho certo, tá? Importante é você finalizar aí a sua florzinha. Prontinho, gente. Já finalizei aqui todas as bolinhas pretas, bolinhas brancas, tá? Agora, eu venho aqui e dou uma leve boleada nela, pras bolinhas ficarem mais certinhas, tá? Tipo, não ficar soltando, saindo e colar aqui no docinho. Então, eu vou deixar aqui, olha, uma boleadinha bem de leves, pra ficar redondinho e o docinho ficar aí bonitinho. Olha que gracinha que fica, gente. Aí, eu vou colocar aqui na minha forminha. Então, fica uma bola bem realista, podemos dizer uma bola de futebol 3D, né? De doce de leite ninho. Olha só que gracinha. Então, eu vou fazer agora com todos. Aí, deixa eu mostrar pra vocês que eu vou colocar pra fazer a entrega da encomenda nesse blister aqui, tá? Isso aqui é porque vai ser pra enfeitar a mesa e depois vai ser como lembrancinha. Então, olha, eu vou colocar aqui dentro do blister, vou fechar e vai ficar ali na mesa do bolo, junto com o bolo que também vai ser tema futebol. Então, olha, eu vou colocar aqui dentro do blister. Tchau, tchau.